Música Lembro do tempo que faz de verdade e de rebelião Sentindo as nuvens marizadas no chão Sentindo a cara no mundo e tacando Já de beber roda as portões e acordes dos homens vão dançar Seta o seu negrinho de placa não vai nem aguentar Música O que eu acabo de botar Música Onde essa os cara vão dançar Música Fiquei pra dar uma boa boa Ficou um voador do vitor E vou voar, vencer a eternidade Levantei dessa tua Tua necessidade Me trazer a marquinha E buscar a liberdade Eu vou voar, até que foi na rasgada Eu não vivo pra nada, eu quero voar Andar por aí, eu ensinando a passada Voado no verão Levante o velho, levante o piquinho Levante o surrado, voado me envolvido Levante o fichar, eu vou te acalmar Eu não vivo pra nada, eu não vivo pra nada Eu não vivo pra nada, eu não vivo pra nada Eu não vivo pra nada, eu não vivo pra nada Sabe, eu não vivo pra nada E temos paz, vamos Estrar e sair dessa tumba Deste ator, quando põe aqui É que se for, é amelididade Você tem que me dar wow pra você é um bicho mau É fácil de não! Eu sou um 13cómo! Eu sou um idiota! Me acostonde comigo e eu busque demais Eu chamo de confiração do meu bio Eu ando aqui saying tá! Ya vão Eita Diz drill É o meu colega, cai O que é isso? O que é isso? O que é isso?